Criando o pó da terra a minha imagem Fiz o homem a minha semelhança Botei o homem no jardim do Éden Mas ele traiu minha confiança Mandei que eu não feri se ele feriu Mandei que eu não matasse se ele matou Mandei que eu não mentisse se ele mentiu Mandei que eu não peca se ele pecou E pus como maior em toda a terra Lidei domínio sobre os animais Botei o que criei nas mãos do homem Faz parte do que eu fiz e me desfaz Mandei que eu não feri se ele feriu Mandei que eu não matasse se ele matou Mandei que eu não mentisse se ele mentiu Mandei que eu não peca se ele pecou O pão que o homem come eu sou quem dou Não cobro pelo ar que ele respira Mesmo dependendo da verdade Ele me trocou pela mentira Mandei que eu não feri se ele feriu Mandei que eu não matasse se ele matou Mandei que eu não mentisse se ele mentiu Mandei que eu não peca se ele pecou Mandei que eu não peca se ele pecou Mandei que eu não peca se ele pecou Mandei que eu não matasse se ele matou Mandei que eu não mentisse se ele mentiu Mandei que eu não peca se ele pecou Mandei que eu não peca se ele matou Mandei que eu não peca se ele matou